É o nosso futebol Em virtude de você ser da região, ser sul-mato-grossense, é diferente, é gostoso Até porque a gente tenta provar para os grandes centros que aqui em Mato Grosso tem futebol de qualidade A cada gol, uma nova emoção Eu quando fazia o gol, saia correndo lá onde eu estava, para vibrar, tirar a camisa, mandar beijinho para eles Era uma alegria, cada gol que eu fazia, a emoção era cada vez mais Um campeonato, uma história Tradição, rivalidade Nós se preparávamos, chegar no dia de sábado com o tipo de berada, você nem dormia direito Era aquela rivalidade gostosa, tanto de comercialismo como operário E era jogo de futebol Eram jogadores querendo jogar futebol E torcedor querendo torcer para o teu time E agora em 2016, para quem será a sua torcida no Campeonato Sul-Mato Grossense de Futebol? Doze times divididos em dois grupos No A, Comercial, Costa Rica, Misto, Novo Operário, Cerque e Operário Na chave B, Agué Negra, Corumbaense, Ivinhema, Nave Iraiense, Sete de Dourados e Itapurã O campeão conquista a vaga na Série D e também na Copa do Brasil ao lado do vice colocado Já o terceiro lugar no estadual vai ser Mato Grosso do Sul na Copa Verde A final de 2015 até hoje é lembrada Uma das mais emocionantes em 37 anos de competição Cinco gols viradas no placar e o título em vermelho e branco Só que agora o maior rival do comercial está de volta E depois de cinco anos teremos Comerário Comercial e Operário, tão disputado quanto os mais recentes duelos regionais Costa Rica e Cerco e Ivinhema e Nave Iraiense É o interior, querendo novamente ser campeão do estado Depois de três anos de hegemonia da capital Vai começar o estadual 2016 Domingo, quatro da tarde Comercial e novo operário no estádio das Moreninhas A emoção está de volta Nós temos que ter esperança que esse campeonato cada dia vai melhorar O futebol de Mato Grosso do Sul também tem que ser valorizado Porque tem grandes jogadores e grandes clubes